Durante toda essa semana, a Prefeitura de Goiânia aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 61 anos ou mais. A expectativa era que ao todo cerca de 14 mil pessoas nessa faixa etária fossem vacinadas. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas a metade procurou os postos de vacinação atrás do imunizante. A diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia explica o motivo. O que a gente tem visto? Algumas recusas em relação à vacina por ser do laboratório AstraZeneca. A gente, de certa forma, não está entendendo muito essa recusa. A gente sabe que qualquer vacina pode trazer um evento adverso e que os eventos adversos são pequenos, muito pequenos comparado ao número de doses aplicadas e que a gente fica com receio do idoso não procurar a vacina e a gente tem Covid e o risco de áudio por Covid é muito maior do que pelo evento adverso de vacina. E o reflexo dessa baixa procura pode ser notado facilmente nos postos de vacinação. Aqui mesmo no estado de Serra Dourada, a imagem é assustadora. Olha, hoje, por exemplo, poucos carros por aqui, onde antigamente, em outros dias de vacinação, as filas eram enormes, dando fila inclusive aqui, em torno de todo o estádio, chegando a BR-153. Hoje, a imagem é essa aqui, olha, poucos carros ali na frente, pouca gente vacinando. Uma situação realmente muito tranquila se compararmos a outros dias que tiveram também vacinações aqui no mesmo local. E a imagem que nós temos é essa, olha lá atrás, olha. As tendas dos bombeiros praticamente vazias. É ali que começa, então, a ser feita a triagem para depois o motorista vir em essa direção aqui para que ele possa receber o imunizante ou quem estiver no carro também. Mas, infelizmente, nessa etapa, tem muita gente que não está preocupada. Nessa sexta-feira, a Prefeitura de Goiânia ampliou a vacinação para as pessoas com 60 anos, com iniciais de A a B. O ideal é que não sobrem vacinas e todos da faixa etária sejam vacinados. A nossa intenção era que realmente hoje não sobrasse, né? Porque faltam ainda cerca de 7 mil e é o que a gente tinha de idosos aí para fazer hoje. A Aparecida de Goiânia e também Anápolis vivem a mesma situação da baixa procura pela vacina. A Aparecida retomou, nesta sexta-feira, a vacinação da primeira dose das pessoas com 60 anos ou mais. Mesmo no sábado de feriado, a cidade vai ter vacinação nos drive-thrus da cidade administrativa e também do centro especializado do Jardim Boa Esperança. Já para a segunda dose, a vacinação segue no drive do estacionamento da Aparecida Shopping no Vilar de Garavelo. O atendimento será das 8 da manhã até as 5 da tarde.